Salve galera, Douglas Bullet, galera com mais um vídeo aí para o canal, desta vez aí de cross-site, tá galera? A gente tá aqui na ruína elemental, no modo zumbi, tá galera? Modo zumbi muito frenético aí também, eu consegui a M4A1S Laser, já tô na prata, dá pra gente upar ela, tá? Se vocês não conhecerem, ó, vou dar um salve aí, ó, tá aí o Davidson aqui, o amigo do clã, tá? Tá nós dois jogando aqui, deixar aqui no pronto, esse cara tá demorando pra caramba pra começar a sala. Ó, deixa nos comentários aí, tá? Se vocês gostarem do jogo, tá? Eu já tenho essa conta aqui, esse clã, desde 2012, então se vocês quiserem entrar no clã aí, ó, é... Deixem aí, aplica, tá? Se vocês não sabem, não conhecem o jogo, vou deixar o link na descrição aí, só que é pra computador, tá? Não tem pra celular. Vamos esperar aqui, cidadão aí, vamos... Ó, já começou a partida, tá? Entrando na partida, galera! Mano, vocês vão ver, o barato é sinistro, sinistro, tá? Ó lá, modo zumbi, o Palace, o Ine Elemental. Meu, nesse modo aqui, o essencial é ter a M4 Laser, tá galera? Ou a P90, que é uma arma aí, tipo, não é que nem a M4, mas vai ajudar aí, né? Saiyajin! Ó lá, o Soldiers Davison. Deixa eu tomar uma água aqui. Aí, carregou, 100%. Ó lá, entrou na partida, aguardando outros jogadores. Beleza, ó lá, o Shoot Boss já dá um grafitão aqui, meus monstruosos. Ó, essa aqui ela solta laser, ó. Deixa eu só... Essa M4 é muito show, tá galera? Eu consegui ela nesse mapa aqui, mano. Ó os caras reclamando que tá de Seaborg, né? Porque, mano, é o laser. Tô gravando. Dá um salve aqui, né? Porque eu tô gravando. Pessoal aí. Vamos que vamos. Na cabeça. Primeiro... Mano, esse é o primeiro vídeo aí, tá? De Crossfire, então... Espero que vocês comentem aí. Ó lá, já ativou a habilidade. Essa habilidade é muito monstra. Que a bala fica infinita. Mano, esse zumbizão aqui é foda. Ah! Ah, eu tenho esse barato, ó. Ela tem em português. O Rádio, pera. Deixa eu soltar a cura aqui. Ó lá, ó. Vamos curar. Aí, galera. Tá corra. Essa skin aí daquele personagem ali. Beleza. Show, 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 show. Ó, ela enche energia se você atirar no... Deixa eu mudar a habilidade. Ah não, tem que tá cheio. Vou dar um salve. Ó, agora vai vir os chefões. A gente vai primeiro pro Colosso de Gelo, tá, galera? O esquema aqui é ficar perto dele, tá? Ó. Ó. Caramba, eu tô sem a marreta. Tomara que eles deram a marreta. Ah, velho. Descebo que é seu, tá? Ó lá, ó. Caramba, meu laser ainda não carregou, mano. Vai, 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 velho. Aí, ó. Não que é tarde, ó lá. Mano, esse daqui vai... Tadinho dele. Ó, deixa eu sair de perto que ele vai soltar uns baratos moços zoados agora. Aí, não acertou. Perfeito. E vou pra perto agora pra ele não fazer isso. Caramba. Opa. Deixa eu trocar a habilidade pra marreta agora. Aí a gente vai precisar dela. Ó. Marreta. Marretada nele. Ó lá. Já colocou ele pra subir. Foi pro espaço. Fiquei parado até doido, galera. Ó lá, ó. Agora acho que ele vai pular. Ixi. Fui antes. Tá bom. Não me acertou. Não sei nem como. Fui ali pra cima dele. Ó, tem uma ouro aqui no chão, hein. Deve ser a do Davidson. Então, eu vou ficar com a minha prata. Vem. Ó lá, ó lá, ó. Deixa ele atacar. O esquema é esse. Pra gente já eliminar ele rápido. Zumbizão, mano. Já era. Já era. Vamos lá pro fogo. Vamos lá pro fogo. Vamos lá pro fogo. Hum. Fácil demais, né. Vamos lá. Mano, a gente tem que acabar com ele aqui antes de... Já deu tempo, hein. Pra gente não morrer, galera. Vamos lá. Ó lá. Agora a gente perto shift. Não acertou. Era até louco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mano. O cara foi... Ele foi... Mano, vai, vai, vai. Ele vai... Marretada. Vamos, 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 vamos. Mano, mata ele. Mata ele. Tem que dar o tempo. 17 segundos, mano. A gente tem que matar ele em 15 segundos. Ah, mano. 10 segundos. Não vai dar tempo. Se eu tivesse com laser, mano, não deu tempo. Não deu... Ah, a gente vai morrer. Morreu. 1 segundo. Ah, todo mundo morreu. Ah, tá bom. Ai, ai, ai. Vamos dar um salve. Eita, cacetada. Já entrei, já como? Aí, conseguimos. Mano, não tem essa de ficar esperando, não. Olha lá, agora já vem o chefão. Agora é o principal, tá, galera? Show de bola. Deixa eu dar um salve. Tá, que esse aqui os caras... Ai, caramba, me travou, mano. Sai daqui. Putz, velho. Mano, marrita nele. Eu morri... Mano... Mano, deixa eu pegar o... Aquela cura ali. Ah, já tá quase acabando já, mano. Mas vai dar pra recuperar um pouquinho de sangue. Ó, agora é a hora de usar o laser, entendeu? Na hora que ele tá aqui no alto. A galera usou antes. Mas tudo bem. Opa, o bichão é brabo. Shift, resistir. Ah, olha lá, olha lá. Agora vai vir outro pra ajudar ele. Cadê? Ah, não. Cura. Aqui, aqui. Show, show, show. Vou eliminar todas essas... Essas esferas aqui, ó. Místicas. Não pode deixar chegar perto deles, senão enche o sangue. Tá cacetada. Vamos, 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 vamos. Não pode deixar encher o sangue. Não pode deixar encher o sangue. Já tá acabando. Mais duas aqui que tava bem atrás. Beleza, vem pra cá. Já atacou o negócio em cima dele. Agora... Barreta nele, irmão. Barreta nele. Poxa. Vamos, vamos, vamos. Começo o ataque. Vai derrotar de rapidão, assim. Não vai derrotar de rapidão. Vamos que vamos. Olha lá, olha lá. Agora vai vir... Ah, ele viu do fogo agora, mano. Nossa, velho. Ixi, eu tô sem marreta. Barreta nele. Vixe maria. Mano, nem viu o cara do fogo, velho. Tá bom. Agora tem que tomar cuidado que tem dois. Olha, ele vai vir pra... Eita, cacetada. Esse é um baratador do caldo. Tem que ficar de olho nele. Ele tá cansado ali. Quer dizer, der uma arretada nele. Resistiu. Eita. Eu não tô sem marreta. Mas eu peguei ela. Show, show. Mas vai conseguindo. Vai conseguindo aí, bicho. Eita. Aqui o bicho ficou. Agora eu morri. Esse cara tá concentrado no fogo lá, mano. Não pode. Não pode. Não, não, não. Oxi. Eu morri dentro da barreira, mano. Acho que eu devo ter morrido pro outro. Caramba. Morri pra caramba. Agora... Tá bom. É assim mesmo. Vai resistir. Tá, tá. Quantas vidas eu tenho? Tô com uma. Mas só que reinicia, tá, galera? Ah, os caras tá ligando os carrinhos, mano. Eu tô... Eu não tô nem prestando atenção no chat ali, mas não é eu que tô apertando os carrinhos, tanto que eu não tô preocupado, né? Tem que vir joia, tá, galera? Pra gente conseguir upar essa arma aqui. Pra upar a arma, é necessário bastante joia. Eu não tô nem caminhando... O Davis já tá calado no último já, né? Ela tá no nível ouro. A minha... Ainda tá prata. Nossa. Quase, hein? Vamos lá. Marrita nele. Isso. Troca pro laser. Perto tempo não, tá. Pro laser. Isso. Agora ele já era. Olha lá, vamos conseguir. Quero ver bala voando. Quero ver bala voando. Tá. Eita, cacetada. Ah, quase, hein? Quase o tomo. Nossa, mano. Olha lá. Passa perto, hein? Enche, 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 enche. Ai. Beleza. Olha lá. Agora vai vir... Vai vir o de gelo de novo. Não, o de gelo não veio ainda, né? Não sei. Mano. Ai, caramba. Marreta. Quase. Perdi a marreta. Podia ter batido no outro. Nossa, ele ficou irritado agora, hein? Nossa. Mano, me deixa sair, senão vamos morrer, véi. Mano, eu tô sem marreta, desculpa aí, véi. Ae, conseguiu, conseguiu. Pula. Agora ele já era. É, eu não ganhei, não ganhei joia. Todo mundo ganhou joia, mano. Menos eu. Mas tudo bem. Suave, tá? Caramba. Eu fiquei bem embaixo ali. Os caras também tem VIP que dá mais benefícios. Ó, a gente... Deixa eu abrir aqui essa caixa. Ok. Uma pistolinha, uma vida. Tá? E vem as caixas, tá? Ó, aqui. Essas armas que a gente tem. A gente ganha uma caixa Palas aqui, ó. Já tenho duas. Vamos abrir elas. Pra ver o que veio. Chief de Palas. E o Mini Palas, tá? A arma eu já tenho, então não preciso mais dela. Essas são as minhas VIPs. E essa é a minha M4. Então, este foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem aí o que vocês acharam aí do Crossfire. Baixem o link na descrição aí. E entrem aí no nosso clã, tá? O clã só vem aqui nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Os Soldiers. Tem 11 membros, tinha bastante. Mas mudou bastante aí. E a gente tá voltando aí a ativa, tá, galera? Então, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.